e chegaram algumas meninas novas aqui no meu jardim e eu resolvi mostrar para vocês que eu vou replantá-las e aproveitar e dar umas dicas né chegaram eu já hidratei elas ó raiz e todas molhadinhas e olha que linda é essa olha essa black plincy que linda aí eu vou replantar elas agora e vou dar uma dica umas dicas para vocês olha essa lindeza cheia de filhotes estou apaixonada nela e aí toda vez que vocês receberem plantinhas ó aí primeiro hidrata elas coloca elas num uma vasilha com os dois dedinhos de água deixa pelo menos umas duas horas hidratando e depois é plantar a segunda dica muito importante é a drenagem ó eu já coloquei isopor no fundo dos vasinhos e todos com isopor picadinho aquele isopor tá gente que que a gente recicla né que vem dos vasos móveis ó antes eu colocava brita só que a brita deixa muito os vasos muito pesado e aí eu resolvi usar o isopor que o isopor além de ser leve deixar o vaso bem levinho é uma forma de reciclar e a natureza agradece né meu substrato eu uso terra a areia daquela areia mesmo de construção só que lavada tá carvão picadinho e esterco de gato fica um substrato muito rico para suculentas cactos qualquer tipo de planta só que outra dica se for folhagem que vocês forem plantar aí você pode acrescentar aqui casca de pinos é carvão mais maiorzinho e até mesmo mais isopor picadinho aqui elas adoram esse aqui eu vou plantar as suculentas e olha as meninas quando como ficaram lindas plantadas lindas olha que maravilha da natureza deusa perfeito né olha essa lindona ficaram lindas e vão ficar mais lindas ainda e agora vou mostrar para vocês o adubo que usa adubos né que eu uso eu gosto muito de usar esse esse basacote aqui ó é de liberação lenta é só colocar umas umas bolinhas dessas aqui ó no cantinho do vaso e pronto e gosto muito de usar esse forte flores também ó e eu coloco e no cantinho também do vaso já deixo uma colherzinha aqui ó e coloco uma colherzinha do ladinho também no cantinho dos vasos aí você pode alternar se você quiser com um ou com outro ou usar um só aí é da preferência de vocês eu vou terminar esse vídeo aqui com essas meninas maravilhosas lindas e se inscreva no meu canal para vocês seguirem as minhas dicas e o meu plantio e para vocês sempre estarem conhecendo as minhas meninas e aqui no meu jardim está sempre chegando meninas novas e fiquem todos com Deus tchau